Música Encerradas as justificativas, vamos ao próximo projeto em pauta. O vereador Mauro Bobato fará a leitura. Sim, senhor presidente, projeto de lei ordinária 5.129.2023, iniciativa dos vereadores Marcelo Facnello e João das Cinco Irmãos, institui o programa Banca do Esporte no município de Curitiba, publicada a apresentação no Diário da Câmara nº 11.027, de 19.06.2023, publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara nº 11.101, de 3.10.2023, também temos as emendas supressivas 33.09.2023, 33.10.2023, modificativa 34.04.2024, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno, senhor presidente. Havendo emendas apresentadas após o termo da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, coloco a liberação do plenário, se o projeto pode ser analisado nesta sessão. Os favoráveis permanecem como estão, aprovado. Em discussão do projeto, está inscrito para discutir o vereador presidente Marcelo Facnello. Boa palavra. Obrigado, vereador Mauro Inácio. Retorno a esta tribuna para discutir, falar sobre um projeto que é de minha autoria, junto com o vereador João das Cinco Irmãos, que infelizmente não pôde estar presente neste dia, mas é um projeto basicamente que institui um programa de arrecadação e doação de materiais esportivos no município de Curitiba, um projeto relativamente simples, porém bastante importante. Na nossa premissa de espírito solidário, um projeto bastante importante. Aquele que tem mais, aquele que pode mais, pode e deve contribuir com aqueles que têm menos, que não têm a mesma oportunidade, ou então que deixam de praticar alguma atividade física, alguma modalidade esportiva, simplesmente porque não tem um tênis para calçar, uma bola para chutar, ou então uma raquete, um kimono para utilizar na prática da sua modalidade esportiva. E muitas vezes esse é o impeditivo para que a gente possa descobrir grandes talentos, para que a gente possa identificar grandes talentos, pessoas que podem representar a nossa cidade, nosso estado, nosso país, em diversas competições aqui e lá fora. Ou simplesmente fazer com que uma pessoa, uma criança, neste caso, um jovem, um adolescente, saia do caminho ruim das drogas, da criminalidade e vá para o caminho do esporte, que é o caminho do respeito, da responsabilidade, através da prática esportiva. E a partir dessa premissa altruísta, que a gente teve a ideia, junto com o vereador João das Cinco Irmãos, de criar o Banca do Esporte, uma forma de incentivar a arrecadação de calçados destinados à prática de atividade física e também de materiais esportivos para serem doados aos projetos sociais, que muitas vezes passam aqui pela Câmara Municipal de Curitiba, têm uma utilidade pública reconhecida, recebem uma emenda parlamentar visando o fomento da prática esportiva nesses locais. O vereador João das Cinco Irmãos, que também é um apoiador do esporte, vive lá na comunidade do Cajuru, sabe que há diversas entidades, diversos programas sociais, diversos clubes, que muitas vezes não têm o recurso para fazer a compra desses materiais, que muitas vezes nem são novos, são de segunda mão, mas que estão em bom estado, ou então materiais novos e que isso pode fazer a diferença para a continuidade, a existência desses projetos. Então, o programa Banca do Esporte tem basicamente três diretrizes. Primeiro, incentivar, mediante campanhas e outras ações, a doação dos calçados e materiais adequados à prática de atividade física. Segundo, estimular os participantes desses projetos sociais a praticar atividades físicas. E, por último, beneficiar esses projetos sociais e os seus participantes com a doação desses equipamentos arrecadados. Poderão ser doados tênis, materiais esportivos, novos ou usados, porém, claro, todos em bom estado de conservação para que possam ser adequadamente reaproveitados. E aí a gente pode falar de bolas em geral, bola de futebol, de basquete, de vôlei, capacete para ciclismo, kimonos para as lutas, para as artes marciais, luvas e meias esportivas, corda, chuteira, caneleira, óculos de natação, roupas esportivas, raquetes, tênis esportivos, enfim, são diversas as possibilidades. A criação e a implementação desse programa, vereadores e vereadoras, só vem a somar e contribuir com tantas outras ações e projetos muito bons, relevantes, e que já são desenvolvidos aqui na nossa cidade, mais precisamente, especificamente, pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, que faz, aliás, um grande trabalho de fomento ao esporte na nossa capital. E é importante ressaltar que, por meio de ofício enviado pelo gabinete da Esmelge, o secretário, Carlos Eduardo Pijac, se manifestou, junto com sua equipe, favoravelmente à criação e à implementação do programa Banca do Esporte. O secretário nos trouxe, claro, também sugestões, ideias para a melhoria desse projeto, mas se manifestou de forma direta. Abre aspas. Será fundamental para o fomento à iniciação esportiva de diversas crianças e adolescentes que não possuem condições financeiras de adquirir materiais esportivos para a prática adequadamente da modalidade de sua preferência ou simplesmente adquirir um tênis para uma caminhada do dia a dia. Então, também tem isso. A gente vai estar, certamente, fomentando aqui projetos sociais que atendem crianças e adolescentes, mas podemos estar dando para um adulto um tênis, que pode ser o passo inicial, o primeiro ponto para que ele comece a praticar uma caminhada que é a atividade física mais simples, mais barata e até mais democrática. Por meio dos programas já desenvolvidos pela Esmelge, é importante salientar, são diversos os programas que são desenvolvidos hoje pela Esmelge e esse é um programa complementar, seria um programa complementar. a Esmelge desenvolve o Escola mais Esporte igual a 10, é um programa de contraturno escolar que é aplicado em diversas unidades educacionais do município e também a Lei Municipal do Incentivo ao Esporte. A Prefeitura, através desses programas, já destina materiais esportivos a diversas entidades. Porém, algumas não se habilitam a esses programas, algumas não são escolas, são apenas associações, são clubes que não têm esta possibilidade de estarem habilitadas nesses programas já existentes. A Lei de Incentivo ao Esporte, por exemplo, trabalha com os resultados esportivos, com alto rendimento, atendendo prioritariamente atletas que já possuem performance, já possuem destaque. E o esporte na escola, o Escola mais Esporte igual a 10, esse sim é destinado para os nossos alunos da rede pública. Aí vem o Banca do Esporte que tem como principal diretriz, como já falei aqui, atingir crianças e jovens que participam dos projetos sociais da Prefeitura e que estão em fase inicial de aprendizado mesmo, de inserção, se interessando pelo esporte e tendo seus primeiros contatos com uma modalidade e que não estão contemplados nos demais programas já existentes. São essas as crianças, são esses os adolescentes que fazem parte dos projetos sociais e entidades que serão os principais beneficiários pela doação de calçados, materiais esportivos arrecadados em eventos comunitários, eventos da Prefeitura, por exemplo, num campeonato, no final de semana, num jogo de futebol amador de um clube como o Iguaçu, do vereador Sidney Toaldo, ou então, numa prática esportiva de uma luta onde o vereador João das Cinco Irmãos também milita bastante, pode ser feito lá uma campanha e a arrecadação será destinada para essas entidades e também para estes programas. Temos a parte, presidente. Antes de encerrar aqui e encaminhar pelo pedido de voto favorável, concedo os apartes, primeiro a vereadora Maria Letícia, com a palavra. Obrigada, vereador Marcelo Saquinelo, quero cumprimentar o vereador pelo projeto, o João também, acho que assina esse projeto com vossa excelência, e isso me remete a uma questão de muitos anos, durante muitos anos, eu fui triatleta e a gente usa muito equipamento quando a gente treina, porque praticamente se corre todo dia, se pedala todo dia, e se nada todo dia. Então, a gente acaba acumulando muito material e de boa qualidade. Quando eu vi o seu projeto, eu fiquei muito feliz em saber que a gente pode agora destinar equipamentos de boa qualidade, bem cuidados e conservados para pessoas que desejam iniciar sua prática esportiva ou que já a realizam com dificuldade, porque, em geral, são equipamentos muito caros. Mas me ocorre aqui também que isso vem de encontro aos anseios da própria cidade, no sentido de a gente pensar aqui na economia circular. então, isso é sustentável, isso vai manter uma prática que a própria cidade de Curitiba já tem enfatizado e tem valorizado muito nas nossas ações aqui na Câmara Municipal. Era isso, quero cumprimentar novamente e votarei favorável ao seu projeto. Obrigado, vereadora. Também tem este lado a economia circular, um tênis que, às vezes, está em bom estado ainda, mas que fica de lado em casa e que, muitas vezes, nós não usamos, uma bola, uma raquete, a pessoa mudou de modalidade, foi praticar uma outra modalidade, fica lá esquecida, pode ser doada se estiver em bom estado e vai estar ajudando essas pessoas e, como a senhora disse, vai se evitar um gasto, um custo, a economia circular girando na nossa cidade. Vereador Leone das Dias, com a palavra. Saudar o senhor presidente Marcelo Facchinello, também o João das Cinco Irmãos, pela excelente ideia do projeto da Banca do Esporte. Eu acho que é recorrente, inclusive, em muitos gabinetes que têm uma relação direta com o esporte, o pedido de apoio para as entidades e, principalmente, vereadora Maria Letícia, pela condição de gerar o uso de prática de material esportivo. E a gente vê muitas oportunidades, algumas pessoas que acabam deteriorando em suas casas esse material esportivo, que, às vezes, de alta qualidade ou até seminovos e acabavam não tendo uma condição, presidente Facchinello, ou até mesmo uma opção para que pudesse serem feitas essas doações. Eu fico imaginando o senhor como incentivador das corridas. Nós temos corridas em Curitiba aqui que chegam a ter 15 mil participantes, incentivando que uma pessoa que participa do dia a dia das corridas, que, por muitas vezes, acaba trocando o material esportivo pelo qual ela vai fazer essas próximas corridas, quantos tênis a gente poderia conseguir essa doação para o desenvolvimento esportivo? E isso é mais importante também, presidente, pelo desenvolvimento social, porque vai atender lá na ponta, às vezes, aquele jovem da periferia, aquele projeto comunitário que vai acabando recebendo esse material. Então, eu acho que a Banca do Esporte torna-se um aliado na transformação social e esportiva na nossa capital. Então, essa opção de doação, esse desenvolvimento esportivo, como o senhor cita aqui, é exemplo de tênis, mas o próprio projeto apresenta, inclusive, até óculos de natação, o que é relevante. Nós temos várias piscinas públicas em Curitiba que atendem, inclusive, aos finais de semana. Então, a gente passa a dar opções a entidades, a clubes e muitos desses jovens que já são atendidos nos mais diversos bairros da nossa capital pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, que tem um trabalho muito importante, mas eu acho que um projeto desse torna-se aliado, inclusive, do desenvolvimento social esportivo em nossa capital. Obrigado, parabéns, presidente, votarei favorável e espero que realmente possa ser um projeto de lei efetivo em nossa capital, porque vai ter um resultado muito importante para as pessoas que precisam e para esses jovens que buscam um desenvolvimento esportivo e até mesmo uma oportunidade na vida. Obrigado, vereador Leônidas. O senhor toca num ponto importante, são as corridas de rua. Falei ontem, inclusive, do novo chamamento, o novo edital de chamamento público que será desenvolvido para validade a partir do ano que vem. Por que não constar nesse edital que as sobras dos kits que já não podem mais ser utilizados, as camisetas estão com a data daquela corrida, com o nome daquela corrida, já não possa ser inserido e doado para a Smelge, que fará a gestão destinando a associações, a clubes, a entidades, esse material. É uma bela ideia que certamente levaremos na sequência à secretaria. Vereador Sidney Toaldo, que conhece muito bem a realidade do esporte amador de Curitiba. Com a palavra. Obrigado, presidente. Parabéns pelo projeto, junto com o vereador João da Silva e o irmãos. E, coincidentemente, hoje, seis horas da manhã, eu recebi uma mensagem. Um amigo meu, trabalha na rede Côndor, em Santa Cruz Cidade, está no aniversário hoje, e ele me pediu, pô, vereador, você não consegue pedir uma chuteira 41, que eu não tenho uma chuteira e também não tenho um calção que você não me deu do Iguaçu. Então, assim, a gente vê a dificuldade lá na ponta, como as pessoas não recebem esse material. Os projetos que a Smelge atende, com certeza, são atendidos com material, com esse suporte, mas muitos desses projetos que não são regulamentados, lá na linha, lá da frente, lá onde as pessoas realmente estão sem conhecer os projetos da prefeitura, acabam ali algum amigo, algum parceiro, algum empresário, às vezes, adquirindo. Eu dou um exemplo, meu irmão, esses dias, comprou ali para a Vista Alegre, para o conjunto, 20 pares de Tênis Society para dar para o projeto ali, que está ali o Moisés, está o pessoal ali trabalhando. Então, assim, esse projeto, com certeza, bem como disse o vereador Leônidas, sendo efetivo, lá na ponta, com certeza, esses meninos, essas meninas serão atendidas em todos os tipos de materiais, porque não é só no futebol, não é só no tênis, não é só no vôlei, no basquete, é a natação, como o Leônidas citou, e outros n esportes, onde realmente as pessoas têm essa dificuldade de comprar o seu materialzinho, seja de um valor menor ou de um valor mais caro. Então, projeto importante e conta com o nosso voto favorável. Obrigado, vereador Cid Dentaldo, pelas palavras. Para fechar aqui, vereador Rodrigo Braga Reis, com a palavra. Presidente Marcelo Facnello, parabéns pelo projeto, você e o João da Cinco Irmãos, esse fomentei um campeonato lá no conjunto Flamboyant, na divisa da SIC, com o campo cumprido, e você vê aquela piazada, todo mundo empolgado, com o futebol hoje, mas a maioria da gurizada, sem chuteira, estavam jogando descalços, a grande maioria, porque não tem condições de comprar uma chuteira, que hoje, uma chuteira mais barata, custa em torno de 100 reais, mas as pessoas não têm condições de comprar a chuteira. Então, essa banca do esporte é importantíssima, vai ser incentivada, contem com o meu apoio, porque isso vai fomentar ainda mais o esporte, e as pessoas doarem também, é super bacana, a pessoa doando, ajudando uma pessoa, e nós mostrando para aquela pessoa que doou aonde que chegou o material. Parabéns. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. Então, caminhando para o final, a gente não pode esquecer que, como foi dito aqui pelos vereadores, para muitos desses jovens, para essas crianças, um programa como esse, efetivo, também como foi citado com a gerência de uma secretaria competente e séria como a Esmelge, representa muito mais do que simplesmente um incentivo, representa muito mais do que uma simples doação de um tênis, de uma bola, de um material esportivo. Um programa como esse, vai além, significa uma possível saída para um caminho ruim e a entrada num caminho melhor. Significa romper um ciclo de dificuldades, de limitações, muitas vezes, de desigualdades que são enfrentadas por essas pessoas em todas as esferas da sociedade. Então, com a aprovação desse projeto de lei, certamente, a gente vai estar criando um programa que reforça o compromisso que a gente tem, especialmente no meu mandato, com a inclusão social através da prática esportiva. porque doar aquele tênis, aquela bola esquecida em algum canto da nossa casa, nunca foi de tão grande valia e de utilidade para a vida de alguém como nos momentos como hoje. Então, é através de um gesto como esse, de solidariedade, que a gente pode estar salvando uma vida, inserindo alguém, transformando a vida de alguém através do esporte. Para finalizar, tem duas emendas supressivas que a CCJ sugeriu, que nós acatamos, e também uma emenda modificativa apenas para incluir o prazo de validade desta lei para se iniciar a implementação dessa lei de 90 dias. Também são emendas tranquilas e que eu peço aprovação no projeto e nas emendas supressivas e na emenda modificativa. Obrigado pela concessão da palavra. Devolvo o vereador Mauro Inácio. Obrigado, vereador Marcelo Facnello. Ainda em discussão, encerrada a discussão, vamos à votação. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar. não temos vereador para encaminhar. Então, vereadores e vereadores, manifestem seus votos. Encerrada a votação, vamos à apuração dos votos. 25 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado. Passamos agora à votação das emendas. da CCJ. Primeira emenda supressiva 033-0010-2023. Emenda supressiva da CCJ. Vereadores e vereadoras, manifestem seus votos. Encerrada a votação, vamos à apuração. Temos 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda supressiva. Agora, vamos à emenda modificativa 034-0010-2024. de autoria do vereador Marcelo Facnello. Em votação. Encerrada a votação, vamos à apuração. 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda modificativa. Pergunto se algum vereador deseja justificar o voto. Não temos. Então, está encerrada a pauta. A CIDADE NO BRASIL